O que é assim? Quando a Julieta acorda, a gente vai comer esses pássaros chegam, né? Vários pássaros rindo. Aí a gente, agora levanta, ela vai falar assim. Aí a gente, dia! É a paz. É a paz de Deus. É a Broadway, gente. É o pessoal da Broadway. O dia, passarinho. O dia, beijador. O dia, beijador. O dia, você está preto. Como as plantas estão vendo? Débora, seu cabelo está lindo. Igor, você amanheceu tão incrível hoje, amigo. É assim. Nessa energia. É nessa energia. Eu sou apéssima, gente. Eu sou apéssima, amoradíssima. Irritada. Eu vivo de TPM. Eu acho que essa, sempre que tiver uma frase assim, pode entrar esse... O que mais? Mais perguntas. Deixa eu ler mais. Parabéns, Igor. O Igor foi aniversário ontem. Obrigado. Tá bom. Foi pro Lécia. Beijo, pro Lécia. Beijo, Lécia. O que mais? Não passou bem com ele. Como foi? Não, peraí. Não. O menino me chamou de ridícula foi... Eita, meu Deus. Chamou quem de ridícula? Eu acho que será que ele me chamou de ridícula? Ou foi brincando? Quem? Sei lá, arrumamos aqui. O que mais? Saudade de você cantando, menina? Não, no BBB. Ah, tá. Tem a mulher que me encontrou? Quase a... Saudade de me ver cantando no BBB. A corda focada tá quase caindo aqui em cima da gente. Tanto que ela canta. Cadê as perguntas, galerinha? Tem uns boy aí, viu? Tu viu? Se eu não canso de ser linda... Oh, minha filha. Você já visse minha cara ainda agora. Cadê? Vocês vêm, né? Minha turnê internacional. Ele era pra pensar... Sabe o que era pra ser sorteado? Sortear eles que querem viver com o Gileto? Eu ia fazer assim. Em cinco em cinco. Todo em cinco em cinco. E cada semana passa aqui. Cinco cacto aqui na casa. Juju. Oi? É o seu reality. Bora, ó. Agora que trabalhando como... A gente trabalha aqui. Trabalhando. É. E aí, tu real aqui. Será que vem aí? O novo reality. Meu irmão tá aqui, ó. Casa Freire. Tô bem boazinha com ele aqui, ó. Não, não vai desistir. Já briguei com ele hoje, mas dez vezes. Per merda. E a Freire tá emocionosa, viu? Amor. Tô inchado, menino. Acabei de vir da academia. Eu já tô com raiva dele hoje. Deixa ele. Eu me amo. A senhora não presta. Não contou nada do Coachella nem do baile. Conta do Coachella. O que é que teve do Coachella? Eu não contei do Camila Cabelo, eu já contei no Space. Ah, vamos contar pro povo do Instagram. Aí, né? Eu tava lá, bem de boa, esperando lá, sentada. Quando eu vejo a menina parecida do Camila Cabelo, aí eu fiz... Será que essa menina é Camila Cabelo? É não. Isso, Anitta. Eu tava falando com um monte de gente. E eu lá, sentada, olhando, né? E tal. Aí... E eu... Não fiz nada. Eu não conhecia as pessoas, então eu fiquei de boa. Não sabe falar inglês também. Aí eu fiquei sentada em lá. Aí, quando eu vi, a menina passou. Aí fez... Não sei o que, Camila. Aí eu cheguei pra Anitta e eu fiz... Será Camila Cabelo? Aí eu cheguei lá, Anitta. Será Camila Cabelo? Ela fez... É, mulher. Eu fiz... Ai, meu Deus do céu. Porra, eu só gosto dela. Eu quero falar com ela. Aí, Camila, não sei o que. Diz aqui, essa aqui é a Julieta. Diz aqui, não sei o que lá. Aí eu... Quando eu virei, eu... Camila! Aí eu fiquei doinha. Aí eu entrei lá. Aí eu comecei a conversar com ela. Conversar assim, né? Ela entendia português. Aí a Anitta fez... Ah, ela ganhou o reality. Aí ela... Você ganhou o reality, ela. Ela é, tipo, muito querida. Não sei quantos milhões de seguidores. Foi um fenômeno, tá? Não sei o quê. Ela fez... Você... Como assim? O povo só por você ser quem você é? Eu falei... É, eu acho que foi. Aí eu fiz amizade com ela. Aí ela fez... Eu fiz... Eu gosto muito de você. Eu me inspirei em você. Em uma apresentação que eu fiz. De um multishow. Não sei o quê. Aí ela... Ai, obrigada. Aí falou... Eu falei... Quando você for no Rio... É... Pode ficar na minha casa. Aí ela veio... Imagina isso. Olha eu... Meu Deus. Eu sou sem noção de mal. Não me conheci a mulher. Eu já disse... Pode ficar na minha casa. Olha, eu faço questão. Aí ela me deu essa... Aí ela falou... Tá bom e tal. Aí então... Pega meu WhatsApp. Eu falei... Coloca aqui. Ela pegou minha celular dela. O meu celular botou o WhatsApp. Aí eu lá, né? É doido pra dar um grito. Porque a gente não costuma. Aí eu... Aí depois a gente ficou andando. Lá no Quachela. Aí eu dei mão... Assim, ó. Braço cruzado com ela. Meu Deus. Foi. Teve uma hora que a gente foi lá pra dentro, assim, ó. Do... Da festa. Ninguém... A gente comentava como que você acabou. Eita, very good. Não. Não. Não falava com ela, né? Não. Ela falava em português. Às vezes. Ela falava. Ela entendia. Aí ela falou... Não precisa. Eu falei... Eu não sei falar inglês. Nem espanhol. Ela não precisa. Eu entendo. Aí ela ficou falando... Eu entendi mais ou menos o que ela falava. Às vezes eu entendi. Às vezes não. Aí ela falou... Falava lá da música latina. Não sei o que. Eu tentando. Eu fingia que eu entendia, né? Aí ela... E aí? Tá gostando? Aí eu... Sim. Eu falava quase nada, tá ligado? Só que eu ficava... Vamos. Suas amigas. Vamos procurar suas amigas? Ela... Minhas amigas. Foi. Ela se perdeu das amigas. Minhas amigas. Onde é que tá? Aí eu... Bora trazer as suas amigas. Não sei o que. Aí eu... Não. Vamos por aqui. Aí eu... Vamos por ali. Não sei o que. Aí, enfim. Foi assim. Quando ela falou no Twitter, é assim. Debra, avisa a Juliette. Que é muito capaz de Camila chegar mesmo, de mal e pôr na casa dela. Porque ela não tem juízo. Ela é uma pessoa que faria isso. Tudo certo. Depois... Estou esperando. Não conhece a Camila. Ela está bem capaz de fazer isso. Pariu. 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 Pariu.